E a cidade de Aracatuba, em São Paulo, está recebendo uma das etapas do maior evento de gado Nelore do país. 300 animais de elite vão participar até amanhã dos julgamentos. E essa prova vale pontos. Mais à tarde e fortes como acontece todo dia. Amarelão, Isabela, grande. Eu estava olhando a umidade relativa do ar em algumas cidades agora. Pra você ter ideia, aqui na capital paulista está 68%. Lembrando que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde é 60% pra cima. Está quase ali no limite. E eu já esgotei... Isso que o sol nem nasceu. Nem nasceu o sol ainda. Eu já esgotei uma garrafa de 500ml, de meio litro de água ali. Pra você ter ideia, está muito seco. A gente está sentindo isso. Cuiabá está 60%. E hoje, seco e bom pra colocar a roupa no varal, seca rapidinho. Claro. Agora tem um monte de gente esperando você falar das temperaturas máximas hoje. Pra saber se começa a frio e depois esquenta, né? Então, vai começar um pouco mais frio aqui em Esquiafriaca. Vai chegar pro sul do Brasil, parte do sudeste e também do centro-oeste nesse fim de semana. Uau, agora eu vi tudo. Tiago, então amanhã você confirma mais essa informação pra nós. Claro, amanhã, sexta-feira, a gente dá a previsão completa pro fim de semana. Maravilha, até mais. Tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau. E agora são 5 horas e 51 minutos pra você... ...sontos que estão em destaque e reais. Então, boa sorte pra você que apostar na Mega Sena. Boa sorte pra você nessa quinta-feira. O Hora 1 chegou ao fim. Passo rápido, né? Obrigada pela companhia. Agora você assiste as notícias da sua região. Ótimo dia, a gente se encontra amanhã a partir das 5 da manhã. com o Hora 1 feito especialmente pra você. Até mais.